Fala galera, eu queria me esconder, o que? Oi gente, eu queria dar um susto em vocês, o amor já começou esta hora, comecei sem avisar, olá meus queridos e minhas queridas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal BC, olha aí, olha as naves, final de tarde, mais um dia de gravação, finalizado com sucesso, agora estamos aqui na Avenida Brasil, pegando o caminho de casa e registrando como é que está o movimento da cidade para vocês, o movimento está top, eu percebi que o movimento mais é de carro, né, porque gente, já tem muito carro hoje, você vê que aqui no Brasil, o movimento de carro é sempre intenso, o movimento intenso, e as naves, cadê o Paulinho das naves, vamos ver se vai ter naves hoje, lá na Barraça eu tinha um corvetão, umas vermelhas e umas coisas mais lindas, tem que assistir os outros vídeos da semana, obrigado a você que está assistindo os vídeos, está comentando, está maratonando o canal também, deixando bastante comentários, a gente fica muito feliz, muito agradecido, sempre muitos e muitos comentários, a gente responde a todo mundo, a gente deixa coraçãozinho, responde aos comentários, é muito importante, ajuda muito o canal, o comentário de vocês, vamos esperar o sinal aqui, todos os caros vêm reto, a moto vem, olha a moto, vamos, sinalzinho, feche, fechou? Olha a nave, olha a moto esportiva, para a moça fica super desconfortável, o jeito que a pessoa fica, é, algumas modelos de moto esportiva não fica muito confortável para o caro, né, se eu sentasse no banco daquele, eu acho que ia levantar, não ia conseguir nem caminhão, sério? Imagina fazer uma viagem longa então, ficar com as pernas que nem um sapo, né, imagina, imagina uma viagem longa, ia ser terrível, como é que vai esticar as pernas, pois? Não, não tem como, não tem, muito ruim, elas são maravilhosas, é, moto com a viagem curta, elas são lindas, mas o desconforto do caro não é ruim, a noite caindo, olha só, finalzinho de tarde, está dando uma refrescadinha de leve, aqui estão passando pela Rua 1200, a famosa Rua das Sombrinhas, tradicional nas lives também, vocês adoram, né, nas lives, nos vídeos, quem acompanha aí já conhece cada cantinho aqui que a gente está sempre mostrando para vocês, e olha essa aqui, e esse carro clássico, e esse daqui, o que vocês acham? Que top, hein? Pauline, cadê você? Olha aqui, olha só esse clássico aqui, merece ser gravado, isso aqui deve gastar, deve fazer uns três por litro, uns três quilômetros por litro mais ou menos, mas é show, né? Eu nem sei que carro é aquele ali, eu não, deixa nos comentários se alguém sabe, deixa nos comentários, qual é o nome daquele carro lá, é, vê se alguém sabe, o pessoal que entende de carros aí, deixa nos comentários que carro era aquele ali, quem acertar o nome do carro eu vou deixar no comentário fixado, eu vou fixar o comentário de quem acertar que carro é aquele, tem que pesquisar também, né? Isso, é um clássico, né? Aqui é a parte da central, aqui chegando para a central, lá no beco do Brooklyn também, vai ter um movimento intenso para lá. Shopping Cinerama, no cinema. Aqui é o lado das camisetas, a gente comprou a camiseta que a gente fez a nossa camiseta do canal, as camisetas de Balneário, as lembrancinhas, né? Estamos no Outubro Rosa. É, Outubro Rosa. É o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. O ônibus gratuito aqui de Balneário, que é o BC Bus, pode atacá-lo em qualquer ponto da cidade, ele vai parar e você vai poder se locomover de um canto ao outro da cidade. Aqui estamos chegando na Avenida Central, aqui é um ponte, aqui é uma muvuca, aquela muvuca durante a noite. Está um movimentinho, começando o movimento neste sabadão. Movimento do Rio Grande do Sul. É amanhã dia de votação, a gente não é daqui, a gente é do Rio Grande do Sul, então a gente só vai justificar, vamos justificar o voto. Acho que também passou. Ah, sim. E você que chegou de paraquedas aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Canal BC. Convidamos você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar, trazer mais pessoas aqui para o canal. Estamos aqui na Avenida Brasil, comente aí, Avenida Brasil. A palavra-chave do vídeo é Avenida Brasil. Sim, a palavra-chave? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Ué? Pode ir a Anjos. Fechou a Anjos? Não pode? Não. Fechou a loja Anjos, gente. Será? Não ensinaram a falar com ela de cima? Pois é. O que está escrito lá, será? Que judiaria. Uma loja maravilhosa. Até o pessoal que era inscrito no canal, ali tinha 10% de desconto, quem fosse ali, se apresentasse para o Juan, mostrasse que era inscrito no canal, tinha 10% de desconto. Eles podem mudar de endereço? É, talvez tenham mudar de endereço, mas é uma loja boa, né? Uma loja foda. O bilhete da Mega, 50 milhões. É pouco ou vai dar? É pouco, mas ajuda. É, dá uma ajuda de 50 milhões na conta e ajuda bastante. Olha o Cibara Center. Hotelzinho top de linha. Hotelzinho, hotel chique. Tome jeans. Ah, várias marcas aqui. Uma loja com várias marcas. 40 até 60% de desconto. Pois é, eu estou vendo que várias lojas estão com desconto. Tem vários descontos. Tem tantos jeans aí. Aqui tem uns calçadinhos meio... Não achei o bicho. Me cuida, inverno e verão. Então, liquidando a roupa de inverno. Ah, então acabou de comprar roupas para o inverno. Tá, né, pessoal? Para economizar, sempre comprem as roupas fora da temporada. Agora chegou no verão. Aproveitem as promoções. Olha lá o sapatinho da nossa querida amiga Elis Angela. Ah, o sapatinho da Elis. O sapatinho da nossa querida Elis. Beijinho, Elis. Elis, cadê você? O sapatinho da nossa. O sapatinho tem cada coisinha, lembrancinha. Milhares e milhares e milhares de coisas ali. É uma perdição, né? O cara chega ali com dinheiro e sai sem um quilo no bolso, que é muita coisa legal ali. Gasta tudo. É muita coisinha. Muita bugiganga, né? Para quem gosta das bugigangas é uma ótima. Às vezes nem precisa comprar, né? Para, vamos lá comprar. Tudo que você imaginar de lembranças tem ali. Lembranças bugigangas, utensílios. Outro hotel bonitão é esse aqui, ó. Plaza Camboriú. Ah, o Plaza Camboriú. Ali é top, né? Um dos mais tradicionais de balneário. Um dos mais tradicionais de balneário. Pazado. Ué. Um dos mais tradicionais. Esse aqui está... Acho que está 70%. 70%, olha. Aqui a pouco vai ser 100%, elas são donas de grãos. Olha ali, vai. Vai com água. Olha. Menino, não tem foco. Olha o New York ali. Já está iluminado o New York. New York, pequenininho do New York né? Meu deus, não chega nunca no topo É grande, muito grande Tá sozinha será? Então galera, vamos encerrando mais um vídeo por aqui, obrigado pela presença de todos mais uma vez, estamos juntos, valeu galera, muito obrigado a todo mundo, até a próxima, nós valeu e vamos! E aí